Eu estava parado bebendo cerveja sozinho na porta do bar Mas como nada é bem feito, tô vendo o sujeito que vem reclamar Dizendo que eu estava aqui que eu tinha parado, meu carro era fácil voar De um alto e é dono da rua e fica nas ruas que o cara já tá vendo aqui te matar Impressionante como eu nunca faço nada, é sempre a culpa não que vim até aqui Falo isso para o meu psiquiatra, mas é claro, ele não entende No dia seguinte parei a pick-up num posto perto daqui Eu não tinha placa dizendo que tempo de poder cadê-me ou ruir Podiam pedir lima nem educada, mas preferiram latir Peguei a chave de rosa que sempre resolve esse tipo de situação por aqui É impressionante como eu nunca faço nada, é sempre a culpa não que vim até aqui Falo isso para o meu psiquiatra, mas é claro, ele não entende Impressionante como eu nunca faço nada, é sempre a culpa não que vim até aqui Falo isso para o meu psiquiatra, mas é claro, ele não entende